Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso esporte. Estas são imagens da comemoração de dirigentes e atletas da Fundação Municipal de Desportos de Blumenau. É que depois de cinco anos, Blumenau volta a conquistar o título geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Este é o 41º título de Blumenau na competição. Além do JASC, também vamos falar de futebol e literatura, porque o nosso esporte está só começando. E vamos abrir o programa dando boa noite ao meu amigo e companheiro de todas as terças-feiras aqui na apresentação do nosso esporte, Vilmar Minosso. Boa noite, Minosso. Boa noite, Claudio. Boa noite a você que nos assiste. Dia especial para comemorar o esporte de Blumenau, Minosso. Olha, foram dez dias de disputas lá em Caçador, uma segunda-feira de festa com recepção, com carreata pela cidade de Blumenau. Um momento assim de orgulhar quem veste a camisa da cidade. Exatamente. E olha, foram dez dias, como disse o Minosso, de competições em Caçador e mais de quatro mil atletas de mais de cem cidades catarinenses. Uma grande festa do esporte que terminou com a conquista da delegação de Blumenau, que somou 247 pontos, Minosso, 40 a mais do que Itajaí, o atual tricampeão, né? Era. É, pontuação que não deixa dúvidas, né? Ano passado foi no aperto que Itajaí ganhou e no detalhe, né? E esse ano, Blumenau abriu uma vantagem de 40 pontos, que não é para ficar nenhum tipo de dúvida. É. Bom, e a gente inicia falando de Jogos Abertos no nosso programa de hoje, para mostrar a conquista da equipe de Bolão 16 Feminino, que venceu a modalidade nos Jogos Abertos Santa Catarina. Mais um ano, né, Elize? Boa noite, obrigado pela presença e parabéns para essa conquista. Boa noite, boa noite a todos. Para nós, esse ano foi a emoção, assim, máxima do Bolão, porque, como sabe, para o atleta, os Jogos Abertos é a competição máxima do ano. Então, pelos Jogos Abertos, a gente começa a treinar já desde cedo, vai formando, fazendo as outras competições, mas o objetivo final nosso é Jogos Abertos. E a gente já está correndo atrás, já faz uns seis anos, que nós estamos entre o primeiro e o segundo. Então, mas esse ano a gente queria coroar com chave de ouro, e também porque a gente tinha muita fé na busca de voltar o título do geral para Blumenau, né, depois de tanto tempo, então... Combinou, então, essa festa. É, foi uma festa dupla e bem comemorada agora, né? Com a gente também, a nova geração do Bolão 16 Feminino de Blumenau, a Paula Grau, que é filha da Elis. Paula, campeã mundial, campeã dos Jogos Abertos, campeã brasileira. Falta mais que título para você. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, boa noite a todos. Ah, então, para mim, é sempre uma conquista, né, cada título. E esse ano foi uma emoção, assim, muito grande, ganhar os Jogos Abertos, aí ganhar o primeiro lugar individual no Mundial, né, campeão mundial. É um sonho, assim, para qualquer jogador de Bolão, e foi muito... Para mim, foi uma conquista muito grande mesmo, dois ouros no mesmo ano, muito legal. A Camila também aqui com a gente, também. Camila, obrigado pela presença, parabéns pela conquista. Como é que foi ganhar o título lá dentro do Caçador? Porque, geralmente, no Bolão, o time da casa, geralmente, é o favorito, até porque treina na cancha mais tempo, mas Blumenau foi lá e não teve dúvidas. É, na verdade, eu já participei, esse ano é o meu segundo ano de Caçador, e a gente repetiu a final, mas não o resultado. Porque em 2012, a nossa final foi Blumenau em Dayal, mas a gente acabou ficando em segundo colocado, e aí, esse ano, a final de novo, Blumenau em Dayal, e aí a gente conseguiu derrotar a Dayal na final. É um trabalho de continuidade que se faz no Vasto Verde, com o apoio da Fundação Municipal de Desportes, mas a Paula me parece que representa já o resultado da escolinha do Bolão 16. Sim, é verdade. A escolinha já completa, esse ano, 10 anos. Então, desde o segundo ano, quando elas começaram a treinar, elas já começaram a entrar nas competições, campeonato estadual, foram entrando em jogos abertos, e assim foi indo. Foi uma... a trajetória delas já tem uns 8 anos, pelo menos, mas de escolinha são 10 anos. Então, elas têm muita bagagem, apesar da pouca idade, elas têm muita experiência, e a base da equipe é juvenil. Então, eu conto com elas, eu sei o que elas rendem, eu sei o quanto elas treinam e se dedicam, porque não é fácil. Elas trabalham, fazem faculdade, dão aula, daí elas vêm num intervalo, treinam, continuam as atividades delas, assim, sabe? Então, é um esforço muito grande. Nós temos umas imagens que o Gilson vai rodar aí pra gente, da equipe de Bolão 16 Feminino de Blumenau, aí as conquistas lá nos Jogos Abertos. Mas, Paula, além de você, tem outras meninas jovens ainda, jogando o Bolão 16 Feminino, como sua mãe falou aqui, por Blumenau. Como é que surgiu esse gosto de jogar por Bolão? Porque, alguns anos atrás, o esporte do Bolão era pra senhoras mais experientes, que estavam no clube de cacetírio, hoje a juventude tá tomando conta aí do Bolão. Como é que é jogar Bolão? O que fez você querer jogar Bolão? Foi só a influência da mãe e do pai em casa? Na verdade, não foi só a influência dos pais, né? Mas, quando a gente ia lá no Bolão, no Vasco Verde, né? Eram muitos jovens e a gente não só jogava, depois a gente ficava lá e brincava de outras coisas e se divertia. Então, a gente foi formando como uma família mesmo, sabe? E é muito bom poder, além de treinar séries, jogar, tu vai formando umas amizades muito fortes também no Bolão, como qualquer outra, como se fosse mãe e filha mesmo. Elisa, e como é que você lida com essa situação? Técnica e mãe ao mesmo tempo? É possível separar? Tem o marido que também é técnico. Sim. Olha, às vezes é meio complicado, porque, assim, eu cobro muito mais dela. Como mãe ou como técnica? Como mãe e técnica. Como as duas. Assim, eu cobro muito dela dentro da cancha, do posicionamento, do treinamento. Então, assim, às vezes pode... Ela é a mais cobrada de todas, isso não tem dúvida. Mas eu sei o que cada um pode render. E as outras meninas também têm o mesmo potencial, elas... Sabe, é difícil tu organizar um grupo, às vezes, de 20, 22 atletas jovens, e você ser a única adulta, como eu levo eles para campeonato brasileiro juvenil, campeonato de seleções, eu sou técnica também. Então, eu saio com 22 atletas até 24 anos e eu não me incomodo com nada. A Camila, além de jogadora, também tem a filha, que é jogadora, né? Isso. E ela está aqui, inclusive, depois... É de colinha. Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Maria Laura, corre aqui. Nossa mascote. Agora, você, Camila, já é de uma outra geração, que acaba sendo espelho para essa meninada também, né? Isso. Eu comecei a jogar em 1995, já faz bastante tempo. Não tanto também, né? E a filha também seguiu porque foi influência sua ou ela... Na verdade, eu acho que ela seguiu por influência minha. Eu sempre levava ela junto, ela estava olhando, acompanhando. Ela acabou, começou na escolinha. Esse ano foi o primeiro ano de JASC dela, né? Então, ela é a caloura da equipe. Bom, eu pediria, então, Elisa, que você mostrasse ali, pode ser para o Maurício, Maurício? A medalha de ouro dos Jogos Abertos em Santa Catarina. Capricharam, Elisa, na medalha também. E a gente percebe aqui que, além de esporte tradicional, o Bolão também está se tornando, pelo menos, o 16 Feminino de Blumenau, um esporte de família, né? Que mãe, pai, filho, todo mundo junto. Eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizar vocês. Parabenizando vocês, a gente parabeniza todos os atletas de todas as modalidades de Blumenau, né? Que conquistaram esse título lá em Caçador, né? E o nosso esporte está com as portas abertas para a gente falar muito mais de Bolão e de todos os esportes aí. Vocês, quando quiserem, é só aparecer. Nós agradecemos. Obrigada. Bom, a gente vai dar um intervalozinho para o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para falar mais Jogos Abertos. Mas antes, vamos à frase da semana. Coloca aí na tela para a gente, Gilson. Bom, a frase é de Abraham Lincoln. O campo de derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Aí a frase aí, que a gente deixa aí para que você reflita um pouquinho, e a gente volta já, já, depois do intervalo. Jogos Abertos. Jogos Abertos. Jogos Abertos. Jogos Abertos. Jogos Abertos.